...Nicos, aqui da Filks Imóveis. Vamos mostrar aqui mais um terreno aqui, ó. Aqui é Jardim Marambá 1. Terreno não dá 100 metros aqui do mar, tá? Passando essa... Esse verde aqui já é o mar, tá? Terreno aqui com escritura. Só um terreno aqui. Começa aqui, Nicos, ó. Tá vendo esse piquete vermelho? Começa aqui. Ele tem 10 de frente por 28. Terreno é limpo, não tem árvore, já tem incertidão ambiental, tudo ok. Com escritura. E tem esse outro aqui também, Nicos, ó. 10, vem até aqui. Aqui já começa outro terreno que vai até aqui em piquetes também. Tá vendo, ó? Então, o terreno dá de fundo com essa casa aqui, ó. Tem um aqui de fundo com a casa e tem um outro terreno aqui. Se quiser comprar os dois, pode comprar os dois. Dá 560 metros. Quer ficar só com um? Dá 280 metros, que é 10 por 28. Com escritura. Já com certidão ambiental, tudo ok, tá? Preço, descrição. Eu vou deixar tudo no link aí pra vocês, tá bom, gente? Aqui, ó. Jardim Marambá 1. 100 metros do mar. Balneário Gaivota. E aqui, Estância de Santa Cruz. Vizinho nosso aqui é morador. Tem bastante morador aqui, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Vizinho. Obrigado.